Quem era drogado, quem não era, que parecia uma feira livre, deles andando ali, conversando com a colada ali. Eu olhava assim e falava, calma meu irmão, nunca era um lugar pra ter tanto... É que cresceu muito ali a população, cresceu demais. Tudo bem, a cidade também evoluiu muito, literalmente virou uma cidade, mas... . Eu fui ter o que, umas 4 semanas. É? Minha mãe ainda tem casa, perto dos metalúrgicos. É? Olha o que legal. A cada 2 ou 3 meses, eu subo para visitar. Não. Não. Mas, fizeram hospital, fizeram faculdade. Sim. Mudou muito. Sim. Sim. Não tem. Não tem. Estou vendo e vai crescendo. Vai. Vai crescendo. O prédio, escolhe o prédio, escolhe o prédio. O que mais tem lá agora é prédio. Um dia é muito fácil subir o prédio. Por isso que sobe com essa facilidade. Como eu estava falando com eles. Hoje é tudo pré-moldado. Exatamente. E tem detalhe, que nem aqui no litoral. Eles não deixam fazer a... Tirar a água direito do sol. Antes ficava 2 ou 3 meses tirando a água do sol. Para afundar. Hoje em dia, em 2 ou 3 semanas, eles já estão comendo. Ele deixa 1 semana. Tirando a água. 2 semanas depois já estão construindo. Não é. Não há estrutura que aguente. Mas a prefeitura daqui da Praia Grande, não tem nem comparação com a prefeitura de São Paulo. A organização da cidade é muito boa. Mas a prefeitura daqui da Praia Grande não tem nem comparação com a prefeitura de São Paulo. Que quando as pessoas querem fazer as coisas dar certo. Elas fazem. Por esse lado. É que rola muito isso. É. Como se diz, metade vai para a construção. Outra metade vai para o bolso do ser humano. É. Embaixo do burguerão é movimentado. Segunda a segunda. Ali é. Porque é o centro. Ali e na Oceã. Na Oceã também. A Oceã é uma das primeiras. Atrás. Vamos dizer que ela. Vindo do Forte para cá. O Forte está para cá. Para lá. Lá no final. Na ultima praia. Depois para lá. Isso. Depois do Boquerão. Depois do Boquerão. É mais sossegado. Ali é. No Forte. Ali bomba muito a noite. Ali na Malé. Porque só tem barzinho. Restaurante. Então a noite bomba. Pizzaria. Eu ando. Eu costumo. Falar para meus amigos. Eu falo. Bamba no lugar do amigo meu. Daí eu falo. É na favela. Na favela eu falo. Aqui é um lugar que todo dia é domingo. É uma criança. Cachorro. Rádio ligado. Falando na favela. Parece que é domingo. É muito. Ele tem bastante. Desmano Entrada. Debaixo. É. Parece que é mais gostoso. Mais claro. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, a micose deve ser por causa do sapato, não é? Ajuda. Vou te falar o que é a micose. Você falou que não usa meia? Não usa meia. Você não usa meia quando o pé está inchado. Quando o pé encha... Aperta mais. O que pode ter acontecido? As vezes do sapato apertar. Aí tem a costura da meia. Eu não consigo colocar o sapato no meu pé se não tiver no meia. E esse eu coloco aqui os fios. O que eu coloco é eu. Mas se ela já tem o pé encha. A meia acaba apertando um pouco mais do que o normal. Mas como essa meia parece uma sola de sapato. Eu uso isso aqui. Não vai incomodar. Ela só pega a parte de baixo do pé. Para um tratamento fazer efeito. Tem que fazer a higienização do sapato. Mesmo do serviço. Já chegou em casa. Borrifa álcool. Ou vinagre. E põe para secar. Passa uma escova e põe para secar. Meia sempre está trocando. Nunca usando a mesma meia. Após o banho é sempre bom borrifar álcool nas unhas. Porque o álcool ajuda na evaporação de umidade. Como o fungo descola a unha. Então o álcool ajuda nessa evaporação de umidade. E vai passar um antifúngico todos os dias. Duas vezes ao dia. A Dermato já te passou o antifúngico para passar no pé? Ela passou uma solução. Que eu pedi para fazer. Que não tinha né? Sim. Aí eu vou pegar agora quando voltar. Mas eu estava vendo que você tem produtos também né? Tem. E até é bom para passar para intercalar. Porque as vezes passando um só o que acontece? Você vai ver resultado durante uns meses. E depois você vai ver que estaciona. Mas o que acontece? O fungo ele pega resistência ao medicamento. Então ele para de funcionar. O bom de passar dois antifúngico. É que ele não vai pegar essa resistência. Então sempre intercalando um com o outro. Não vai dar tempo de pegar resistência ao medicamento. Mas você fala qual tipo de álcool? Qualquer um ou? O melhor é o 70. Você falou álcool ou vinagre? Os dois. Ou um ou outro. Mas aí no caso o vinagre tem? Porque hoje um dia tem um monte de vinagre né? Tem o tinto e tem o... Pode ser o de álcool. Ou de... É o de álcool é o melhor. Para higienizar. A borrifa duas vezes ao dia? Não. É... Chegou em casa do serviço. Já vai lá e borrifa o produto no sapato. Põe... passa uma escovinha. E põe para secar. Agora na unha. Tomou banho. Vai lá e borrifa o álcool. Eu falo que é o tratamento mais chato que existe na faixa da terra. Porque é demorado. Quando é só um encravar é que nem no outro dedo. Tira e acabou. Né? Ela só vai dar sinal de vida. Ela só vai encravar desse lado né? Só aqui. Ela só vai dar sinal de vida daqui a uns... Três meses, dois meses mais ou menos. Né? E no seu caso ela encrava... Por conta do sapato. Então quando você se aposentar ou falar para o patrão. Não quero mais usar esse sapato. Aí ela para de encravar. Eu posso tacar o sapato na cabeça dele. Ai pode. Eu posso tacar o sapato na cabeça dele. Aí eu passo. Eu vou falar um outro que não esta mais. O preço não é esse. Tudo bem que tem a lei do consumidor. A gente entende tudo. Mas... Tem uns ai que são bem espertos. Muito espertos. Tem uns que colocam o preço do produto do lado que esta mais barato. E o preço que esta mais caro e troca. É. Mas o preço estava lá. Se eu soubesse eu tinha tirado a foto por aí então. Mas você leu onde esta o produto que é? Tem cliente que chega com a foto do produto e etiqueta. Mas você não garante que este preço estava lá. Mas como ele trouxe. Então você não vai falar então. Mas o preço não é o desse produto. Né? Você não tem o que argumentar com ele. Né? Aí você respira fundo. Para que isso? Eu não vou dar diferença para o senhor. Mesmo sabendo que ele ia ser fato. Por que o consumidor tem direito. Mas tem direito de dever também. São bem espertos. Mas eles só visam mais a parte deles. É lógico. Naquele estilo vem a nosso. O nosso reino que se exploda. É. Tem maior. Que nem lá no... O professor também tem essa parte da medida compensatória. E eu falo que muitas vezes a parte da culpa também é de promotor. Se não estiver vinculado com o cliente. Não é assim. Hum. Na máfia não é? Sempre tem. Porque gente. Promotor ele só está preocupado em abastecer bomba. Fazer a parte dele para outro mercado e não. Eles só ficam lá. Se você passar no escorredor. Está no telefone. Estão lá tirando foto. Mas tipo assim. Eles não se preocupam em. Vamos supor que tirou o arroz daqui. Vai abastecer o arroz. Não tira a placa do feijão que estava ali. Isso aí causa. Causa divergência. Os produtos. Vamos supor que eles vêm abastecer. Coloca os produtos que estão na frente. Coloca na trás. Para trás. E coloca os produtos deles. Aí. O que estava atrás. Obviamente que já vai estar vencido. Aí é isso que gera também. Mas sempre tem o esperto. Para que eu vou te ajudar. Se eu posso te complicar. O antigo gerente. Que tinha na nossa loja. Ele era muito. Enfático nessa parte. Primeiro. Ele dava advertência no líder. Porque o líder. Ele é responsável pelo setor dele. Então ele sendo responsável. Ele tem que estar. Cuidando da equipe. De problema para de tudo. Entendeu? E depois. Ele dava um jeito. No promotor. Ele mudasse de loja. E fazia qualquer coisa. Seus peixes. Parece que eles estão pintando. De pega-feira. Eu cheguei nesse quarto. Esse quarto para lá. Esse quarto para lá. Isso porque o aquário é gigante. Para eles. É. Estão morando na mansão. E mesmo assim. Consegue brigar. Meu pai antigamente. Ele tinha também. Um aquário grande. Ele só tinha. Lebiche. Neles. Esse daí vamos dizer que é primo. É. É o platinho. Mas são bonitinhos. Dá menos trabalho para cuidar. Menos trabalho para limpar. Faz para limpar. Enfim enquanto estou trabalhando. Enfio a mangueira lá dentro. E vai soltando a água. Troca toda a água. Tem que tirar. 80% eu troco. Tem que tirar tudo. Aí tira as plantinhas. Para lavar. São plástico. São. Não. A natural da mais. Iodo. Iodo. Iodo é. Alga. É. Não. Parece natural. É bonito. É bonito. É bonito. É bonito. Aí quando eu ligo o circulador. Aí elas ficam se manchando. Aí fica na hora. É legal. Um aquário assim que dá uma. Tempulidade. Você vê os peixinhos ali. Eu falo que é para desestressar a turma. Que vem com aqueles dedos bem. Lascados. Tipo eu. Até que o céu está tranquilo. Já vi piores. Meio piores. Por que um pé. É encravado. Mas a. A ponta por conta da bota. E o outro. Provavelmente por algum trauma. Que a unha teve. Que acabou adquirindo esse fungo na unha. Você é da sopada que vai me avisando os pés. É. Esse dedinho aqui. Por exemplo. Olha. A dor de topada. Por isso que ele faz muito ruim. Olha a dor. O que você tem encontrado os dedinhos? Que é um. 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 Um.